O aplicativo da Prefeitura de Jundiaí ajuda você a encontrar vagas especiais de estacionamento para deficientes. Quer saber como? Abra o aplicativo. Vá até Desenvolvimento Sustentável. Role a tela até vagas especiais de estacionamento deficientes. Amplie a tela usando sempre dois dedos. Viu só como é fácil? Gostou? Curta e compartilhe com seus amigos. Vagas especiais de estacionamento. Tudo na palma da sua mão. É isso.